Olá pessoas bonitas e sejam bem-vindas a um novo vídeo. Estou a filmar no carro, porque filmagens acontecem no carro. Acabei de sair agora do torneio no Belas Clube de Campo. Filmei pouco, vou-vos mostrar alguns clipes agora. Estamos no Campo de Belas. Estou a jogar com a Cindy, a minha parceira da equipa da Beloura. Beloura, Beloura, Beloura. Estamos a jogar com uma equipa de senhores, mais aqui de Belas. Isto está um bocado vindo. Estou de calço mito, minha perninha. Vocês estão a ver a minha perna. Não seja muito interessante. Mas, portanto, estamos no 13. Estamos no buggy. Portanto, vamos a ver agora como. Ela é louca! Nós estamos paradas. Porque eu, neste buraco, perdi duas bolas. Isto é tudo para Cindy, agora. Estão ali as nossas parceiras. Isto está muito complicado, Belta. Elas estão a ganhar. Estamos agora no 3, porque não sabes, no 10, como eu já disse. Elas já estão ali a jogar em cima. Aqui, Cindy. Olhe, olhe, olhe. Olhe, olhe. E eu tenho muito pouco relativo. Isto é. Mas, já, reparem só bem nesta paisagem. Bom, eu tenho andado ocupada. Tem sido complicado eu ter até tema para fazer um vlog para vos explicar coisas. A primeira coisa que eu quero contar é que eu tentei fazer um vídeo a explicar os termos técnicos usados no golf. Tentei três vezes. Das três vezes, não consegui. Mas, basicamente, o que eu vos quero dizer é... Eu tenho um vlog no separador Dictionary of Golf. Têm lá, praticamente, todos os termos que eu uso no golf. Alguma dúvida? Podem ir lá. E, neste momento, minha mãe está a jogar porque havia na Valoura um torneio de tarde que começava às duas. Eu, obviamente, não tinha tempo para ir jogar. Vim jogar este, que era um match play contra Belas. Mas, vai haver um jantar relativamente ao torneio da minha mãe. E, eu vou, vou vos mostrar o carro do jantar, basicamente. E, no próximo fim de semana, tenho-vos a dizer que, dia 30, tenho a gala de matemática. Vai haver, tenho atenção, vai haver uma livestream antes da gala. Já fiz livestream do jogo de infância. Se vocês quiserem ir ver, estão à vontade. Vou conversar com vocês, se vocês aparecerem. E, depois, quando a livestream acabar, porque a gala começa às seis. É uma sunset party primeiro. Depois, vou gravar tudo o que eu puder da gala. E, acho que, para já é tudo. Até já! Olá, outra vez! Já estou no carro com a minha mãe. Porque ela já acabou do torneio. Estamos a caminho do restaurante. Para já é só o que eu tenho a ter. Diz olá! Olá! Americans! Quintoça a todos! Quintoça. Boa noite! Boa noite! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL